Eu quero gritar isso, como é que está bom? Um candidato a presidente do Sr. Sérgio Lutra. Como é que está bom? Será tranquilo. Uma pessoa lá, outra pessoa lá, uma aqui, outra ali, outra aqui, outra lá, outra lá, outra lá, mais uma aqui. Mais oito pessoas, mais ou menos. Quem vai voltar para a presidente da república é o Sr. Cílio Gomes. Olha, tá bom, aqui levantou, ali levantou, aí em cima, ali levantou, mais uma, dois, três, quatro, cinco. Quem vai voltar para a presidente da república é o Sr. João Dória. Uma pessoa ali, outra aqui, aí em cima. Quem vai voltar para a presidente da república? O Sr. Luiz Inácio Lula da Silva. Dois aqui, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dois, 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 dois. Quem vai voltar para a presidente da república é o Sr. Jair Bolsonaro. Quem vai voltar para a presidente da república é o Sr. Jair Bolsonaro. Quem vai voltar para a presidente da república? Obrigado.